Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Ué, mas o Zio ficou sozinho, não? Sim, porque ele é o corredor, ele que vai ficar com o carro especial. Mas mesmo assim, aí sou eu e o Lipe pra... Esse e o Lipe que são os defensores que vai defender o carro e a gente vai tentar ferrar eles, entendeu? A gente tem que parar o busão, tá ligado? A gente tem que ficar... Velozes e furiosos, quando eles chegam pra roubar o caminhão, pronto. Isso, tipo isso aí. Agora eu entendi. Caraca. Agora eu entendi. Só que esse camburão não tinha, não. Eu só não sei como tem que descer aí, bolado. Eu acho que sim. Então vamos, né? Caraca, ó. Caraca, o estilo Velasco estrioso. Voltou a mão do negócio. Ah, mas não tinha esses bagulho aí, não. Acho que ele... É o BF9. Caraca. Cheguei! Olha ele lá, olha ele lá. Coala, volta aí. Coala tá lá na frente, vem defender. Para o corredor. Tá forçando corrida. Opa, falou. Ah, esse leap, qual é que me rodou? Ó, o Duque tá vindo. Caramba. Vai, 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 Duque, vai, Duque. Vai, Duque, eu tô aqui na cola também. O leap tá na sacola aí, TJ. Toma. Eita. Mantenha, Jota. Nossa, pulei no mapa. Vai, 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 prende. Boa. Pulei no mapa, mano. Eu rampei no carro. No carro dele? É, eu rampei no... No leap. Caraca, velho. É massa, pô. É massa, pô. Eu gostei também. Triplo filósofios furiosos. Eita. Tamo com o carrinho aqui pra proteger. Bora, TJ, bora. Quem é a bomba? Sou eu. Quem é o corredor? Sou o Edu. Duque. Mas é piloto. Mentira. Acelera, acelera, Duque. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Vai, TJ, dá um totazém, pai. Aí. Tô apertando o 9 aqui. Tá na frente aqui, hein? Tô apertando o 9? Uhum. Fica na frente não, mano. Tem que vir aqui proteger o cara. Vai no F2, vai no F2. Fica atrás, fica atrás, ô, Lucão. Fica atrás, calma. Ah, eles tão vindo por trás, não tá certo? É. Boa, 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 boa. Segura aí, segura aí, ali. Ah, Zé, ó. Ah, pode ir lá, não foi o Lipe. Eita, tem um cara bem aqui. Tá vindo, tá vindo. Ai, ai, não, 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 não. Pronto, aqui. Caraca, ele tá vindo o que, mano, viado? Fica aí pra trás, velho. Eita, ele pulou lá embaixo, mano. Mano, podia ser pra onde? Eita, miserável. Ué, só tá eu e você aqui, TJ. É? Ah, miserável. Eita. Caraca, o Duque ferrou, mano. Caralho, desgreta. Tá pelo. Tô indo, Duque, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, velho. Tento segurar ele aí. Mano, esse turismo aqui é ruim demais, velho. Ué, tem um monte de gente ali agora, como? Brotamos, viado. É tipo de volta, é isso? Pro futuro? Não, você tem que entregar o bagulho. Caraca, mano. Conseguiu? Não, tô me prendendo, tô me prendendo. Freia, freia, freia ele, freia ele. Já era. Ah, miseria. Eu cheguei pra bater, mano, tá ligado? Eu passei por baixo da explosão. Agora é acelerar até o talo, mano. Acelera. Eu tô com máscara aqui, isso caramba. Também. Cola que tá. Agora sou eu. Ih, cola, teclado e mouse? Teclado e mouse. Teclado e mouse é fácil. Só vamos então, mano. Só ramos. E aí, Lucão? Rachinha, rachinha. Não, mano. Ai. Nossa. Deixa o para-choque pra trás mesmo. Ó, os caras do que, mano, na braquiagem. Ativou, ativou. Não, não me bate. Tô até longe. Ah, tem vaca, galera. Pega meu vaca, pega meu vaca. Só não me bate. Só na pela aí, tá, porra. Ganha velocidade. Com certeza. É, não, também. Ô, caralho, te joelho. Caramba, eu nem consegui em você mesmo. Quem é esse? Ah, é, 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 é. Acelera, cola. Ah, sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Falou. O cara rampou meu carro. Caraca, os caras estão protegendo. Vai, 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 vai. Ah, caralho. Vai, 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 vai. Ai, desgramado. Não, 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 não. Boa. Da hora. Eita. Eu acho que essa era a última. Caramba, velho. Caraca, ele tá acabando. Esse serviço aí é da hora, mano. Esse serviço aí. Imagina com ele com oito pessoas. Nossa. Isso é impossível, né, mano. Não, aí vai engraçado, velho. Aí é um salseiro da porra. Ai, vai. Legendas por TIAGO ANDERSON